Calma, pé de cada Exapel Este mestre diz em pé, nessa hora que conduz Iluminador do negrão, é a verdadeira luz Exapel correu na terra, o vagueiro nunca é De agora estar com Jesus E hoje está com Jesus, e é um homem vaqueão No canto que ele chegar, mostra seus carros na mão Vocês dizem o planejo, eu peço a Deus que ele esteja no caderno do perdão Mantendo essa tradição, falo que o jovem vaqueiro Correu com Pedro Brantão, homem forte e verdadeiro Contra o bacal, meu inimigo Corria com um grande amigo, um grande admiradeiro Quando eu lembro do vaqueiro, eu me mancho aquela cena A gente faz o repente, mas a alma se destrena Você pode acreditar